Você mexe e me provoca, bebe comigo e se solta Você olha e me toca, pede meu número e anota Anota, vem me beijar, pode aproveitar, se solta Vem me beijar, essa noite pode marcar Eu te chamo, olha o gama no seu timidez Vem comigo, se dane, baby, o seu ex Eu te quero, te desejo, eu sou até fã Tiro foto contigo pra postar no Instagram Eu te beijo bem, nem tu tira o seu sudiã Baby, fica comigo, só saia de manhã Você me provoca, usa, adora escapar Me marca por inteiro, como a tua cor de maçã Só você sabe, me dá naquele beijo de faltar no bar Só você sabe, com você eu nem vejo o tempo passar Você não sabe, que desse jeito eu vou me apaixonar Você não sabe, que desse jeito eu vou me apaixonar Hoje eu sou seu, vontade não vai passar Hoje eu sou seu, desmaque tudo e vem pra cá Hoje eu sou seu, vontade não vai passar Hoje eu sou seu Me aquece e me faz viajar Combina o batom com seu look Você não é aquelas minas do Facebook Sempre se destaca, não precisa usar truque Canto na sua orelha, baby, eu sei que você curte Escute, como eu quero te acariciar Você faz de tudo e sabe como me agradar Amo o seu corpo, quero te fazer suar Momento perfeito, quero providenciar Quero providenciar, deixa o povo só falar Muitos humanos quer te ter, só vontade vão passar Ventes tentam me lançar, fotos pra mim vão mandar Elas querem o guia, só você tem meu olhar Hoje eu sou seu, vontade não vai passar Hoje eu sou seu, desmaque tudo e vem pra cá Hoje eu sou seu, vontade não vai passar Hoje eu sou seu Me aquece e me faz viajar 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 Vem me passar, perder a linha Essa noite você é só minha Morte os leves e me chama com o dedo Eu te quero, vem matar meu desejo Eu vejo você tirando a roupa Com o dedo na boca, você não é mais garota Eu vejo você tirando a roupa Com o dedo na boca, você não é mais garota Hoje eu sou seu, vontade não vai passar Hoje eu sou seu, desmaque tudo e vem pra cá Hoje eu sou seu, vontade não vai passar Hoje eu sou seu Me aquece e me faz viajar 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 Me aquece e me faz viajar